Lohan, com o Andrezinho, Matos já passa em velocidade pelo lado direito, de primeira, bola para o Leandrão, sobrou, Nenê limpou, bateu, teve desvio, gol do Vasco, na jogada pelo lado direito, bola não chegou no Leandrão, Nenê dominou, melhor perna, é a esquerda mesmo desequilibrada, ele bateu, teve desvio, a bola acabou traindo o Danilo Fernandes, e o Vasco com menos de dois minutos abre o marcador no Maracanã, olha a jogada mais uma vez, o Nenê volta, tenta arrumar o corpo, bateu meio desequilibrado, a impressão até que a bola não entraria, e acaba ali, sendo traído o Danilo Fernandes, Nenê comemora, e o Vasco já faz 1 a 0, Ricardo Rocha, que não poderia imaginar o torcedor do Vasco um começo assim. É um começo excelente, né, uma jogada pelo lado direito, né, vamos lá. Aí, ô Nenê.